Um grande sucesso, a comunidade de Alto Garças é muito amiga, muito solidária, entendeu a mensagem que a origem é para fazer a reforma da nossa igreja matriz e a população entendeu isso e veio e participou, um grande sucesso, está aqui para todo mundo ver. E também tem bastante gente participando dessa celebração. Sim, muito mais gente, nós ampliamos a estrutura em relação ao ano anterior e mesmo assim um grande sucesso de alimentos, o almoço praticamente. Pedimos desculpa pela demora, porque acabou tudo, pelo grande sucesso que foi, então houve alguma demora no atendimento, mas em função disso. E também está tendo leilões aqui, né? A população em geral participando dos leilões, né? Dando o lance, contribuindo com a reforma da nossa igreja. Ou seja, está sendo uma festa de grande prestígio, né? Sim, a população, a comunidade de Alto Garças, das cidades vizinhas, nós temos pessoas de outras cidades aqui, prestigiando e ajudando para esse evento ser um grande sucesso. Muita alegria, né? Para a nossa cidade, para a nossa igreja, nessa festa da colheita que está acontecendo. Estou aqui com o Silvio Tioda, que é o coordenador do CPP da nossa paróquia, que é uma máquina de trabalho, está sempre ajudando a gente em tudo o que é necessário, né? Então, graças a Deus, toda a população de Alto Garças acolheu, os servos da nossa paróquia, todas as pessoas ajudaram e está sendo um sucesso. Muita gente, né? Realmente a festa está lotada e uma grande alegria para nós receber todo mundo. Lembrando ainda que também tem o bingo, né? Isso, nós ainda vamos ter o bingo das crianças, vamos ter o show de prêmios, que é o maior, né? No final da noite. Vamos ter aí o bailão para as pessoas poderem dançar. E todo mundo empenhado em que tudo ocorra da melhor forma possível. E aí Obrigado.